Olá, quarta-feira, 18 de abril, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Hoje é o dia nacional do livro infantil. Confira esse e outros destaques desta edição. Sessão especial na Alba faz homenagem póstuma ao deputado Luiz Eduardo Magalhães. A morte do político completa 20 anos. Movimento em defesa de crianças com sequelas do Zika vírus pedem apoio à Assembleia de Carinho e ao presidente da Alba. Projeto de lei propõe estímulo ao patriotismo. E veja ainda, no dia nacional do livro infantil, uma reportagem mostra a importância da leitura desde os primeiros anos de vida. Boa tarde, tudo bem? Agora são duas horas e um minuto. O acesso à leitura amplia o conhecimento, desenvolve o vocabulário e abre muitas possibilidades. Incentivar esse hábito ainda na infância contribui para formar adultos com gosto pela leitura. E hoje, 18 de abril, é celebrado o dia nacional do livro infantil. A data foi estabelecida em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em homenagem à data de nascimento de um dos principais nomes da literatura infantil, o escritor Monteiro Lobato. O melhor jeito de comemorar esse dia é ouvindo histórias contadas por escritores mirins. Será que o bicho da maçã foi junto? Aqui nesta sala de aula do Hospital Municipal da Criança, na sede das Obras Sociais Irmã Dulce, no bairro de Roma, tem crianças com variadas faixas de idade. Juntos, os pequenos compartilham o mundo mágico da literatura, que é indicada mesmo para aquelas crianças que ainda não têm familiaridade com as letras. Aqui, elas desenvolvem o hábito da leitura através de estímulos lúdicos, como o tom de voz usado na narração e a variedade de cores e ilustrações. Foi assim que esse pequeno amante das letras despertou o gosto pela leitura desde muito cedo. Gabriel gostou tanto que passou de leitor para escritor. A minha mãe, ela sempre comprava revistinha e livros de pano para mim quando eu era muito pequeno. E eu passei a gostar. E sempre que eu passava por um livro que eu gostava, eu pedia para a minha mãe para ela comprar. Nessa autobiografia, eu falo sobre todas as minhas traquinagens na vida e também um pouco sobre meu voluntariado e minhas campanhas aqui na OZID. Ler para bebês antes mesmo de eles terem nascido. Apresentar a literatura para as crianças é oferecer a elas um leque de informações embutidas em páginas coloridas. A literatura é super importante na infância. Ela estimula a criatividade, ela proporciona à criança ampliar seus horizontes, a desenvolver o seu pensamento, a conhecer. Todo livro, toda literatura, ela traz um conhecimento. A educadora ainda defende que durante o desenvolvimento da criança, existem diferentes estágios que devem ser respeitados para a escolha do livro adequado para essa turminha. Você vai numa livraria ou você procura, especificamente, pede um auxílio de quem está lá, especificamente para aquela fase da criança, qual o livro mais adequado de literatura. Todos os livros têm uma indicação especial, não só para criança, tem livros para adolescente, para jovens e para idosos também. É uma proporção que você tem interesses específicos que estão direcionados para aquela idade. Criador de lá dentro da mata e no caminho das águas, Pablo Mauruto conta os artifícios que utiliza em suas obras para envolver os pequenos e garante que uma literatura infantil de qualidade é aquela que une texto e imagens. A música é um começo, porque a música está dentro do texto, isso é legal. Ou seja, ela lê o que ela está ouvindo, a música que ela está ouvindo. A música faz parte da história. E ela, então, quando ela entra, emerge nessa história, ela encontra ali uma aventura com gravuras muito legais. As gravuras de Félix Reines, que foi o gravurista aqui do livro, são belíssimas. E ela, então, a gente fisga ela ali e deixa ela presa na história, porque a história traz uma aventura que é interessante para ela. Pois é, em tempos onde a comunicação virtual, ou melhor, a linguagem virtual predomina, com textos cada vez mais reduzidos, gírias e frases abreviadas nas redes sociais para facilitar a compreensão de forma rápida, o silêncio da leitura talvez tenha virado uma ousadia. Faça como esses pequenos. Ouse ler, ouse escrever. A literatura é o primeiro contato que o ser humano tem com emoções, que não necessariamente, essas experiências emocionais, que não necessariamente ela está vivendo, mas são transportadas por uma história, por personagens para ela. Se isso puder ser passado pelo pai, pela mãe, isso é um... a gente torna essa relação ainda mais afetiva, né? E constrói ainda mais as relações afetivas da criança com essas sensações, com essas experiências. E eu acho que aí é para sempre, vai ficar para sempre e ela vai querer sempre mais e mais. A partir de hoje, 18 de abril, passa a valer em todo o Brasil a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna a lei seca ainda mais rígida. A repórter Michele Gramacho traz os detalhes sobre essas mudanças direto da redação. É com você, Michele. Oi, Darly. Pois é. Quem cometer homicídio ou lesão corporal grave ou gravíssima no trânsito, por estar dirigindo sob o efeito de álcool ou de alguma substância psicoativa, pode ir preso e as penalidades foram aumentadas. No caso de homicídio, o que antes era de 2 a 4 anos, passou a ser agora de 5 a 8 anos de reclusão. No caso da lesão corporal grave ou gravíssima, agora passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão, o que antes era de 6 meses a 2 anos e, na prática, ninguém era preso. Vale lembrar que quem foi pego dirigindo alcoolizado, mas não cometa nenhum tipo de lesão à vida no trânsito, as penalidades ficam iguais. Amanhã você assiste aqui no Alba Notícias uma matéria completa sobre este assunto. De volta ao estúdio, é com você, Darly. Obrigada, Michele. Veja a seguir, através de um projeto de lei apresentado aqui na Alba, o deputado propõe estímulo ao patriotismo por meio do hino nacional impresso nos cadernos escolares. Agora são 2 horas e 8 minutos. Não saia daí, o Alba Notícias volta já já. Chame os amigos e prepare-se, porque a nova temporada de vacinação já começou. Mas diferente das séries de TV, aqui os vilões que colocam sua vida em risco são de verdade. E a melhor forma de se proteger é tomando a vacina contra o HPV e a meningite C. E após 6 meses, não se esqueça de tomar a segunda dose contra o HPV. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde. Governo Federal. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço a todo mundo que está doando esse cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? Quando a LBV chamar, diga sim. O deputado Alex da Piatan deu entrada em um projeto de lei aqui na ALBA propondo o estímulo ao patriotismo através da obrigatoriedade da impressão do hino nacional em todos os cadernos que foram fabricados aqui na Bahia. Ele conversou com a repórter Michelle Gramacho sobre este assunto. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Reconheceu a letra? Pois é. Esta é a introdução do hino nacional brasileiro. Mas será que você sabe cantar ele todo? Olha que estudantes vão ter a oportunidade de aprender porque o projeto que o deputado Alex da Piatan apresentou aqui na Assembleia Legislativa quer que seja impresso nos cadernos a letra todinha do hino nacional. Olá, deputado. Qual é o objetivo desse projeto, deputado? O objetivo é esse mesmo. É que as pessoas, principalmente nossas crianças, nossos jovens e muitos adultos, inclusive, aprendam a letra, possam exercitar a letra, cantar, ler, para que esse sentimento cívico possa se fortalecer. Eu acho que alguns anos atrás nós vivemos isso. Eu, durante minha infância, estudando, cantávamos o hino nacional quase que sempre. Em todas as oportunidades hasteávamos bandeira e todos sabiam, tinham como obrigação conhecer a letra do hino nacional. Então o objetivo principal é esse, conhecer a letra. O hino está entre os quatro símbolos da República Federativa do Brasil. É o hino nacional, a bandeira, as armas e o selo nacional. Então, deputado, você acha que aprender a letra do hino reforça o patriotismo nos brasileiros? Bastante. Não tenho dúvida disso. Se chegarmos em países como os Estados Unidos, países europeus, qualquer criança, qualquer cidadão sabe cantar o seu hino. E acho que é o mínimo, é o mínimo para que nós possamos desenvolver esse patriotismo, possamos exercitar cada vez mais esse sentimento cívico, como eu falei, conhecer e poder cantar a letra do hino nacional. O projeto foi apresentado. Qual é a tramitação agora dele aqui na casa? Olha, nós apresentamos o projeto de lei, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, lá ele vai ser votado, se é constitucional ou não, e depois passam por outras comissões afins até chegar no plenário. Chegando no plenário, é votado e a gente espera que esse trâmite seja o mais rápido possível para que em breve se torne lei esse projeto e nós possamos ver em todos os cadernos impressos no Estado da Bahia a letra do hino nacional. Muito obrigada, deputado. Michele Gramacho para o Alba Notícias. Uma nova comissão foi formada pelo Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Alba. Na solenidade foram impulsados representantes que irão atuar na região de Cajazeiras, aqui em Salvador. Uma solenidade marcou a posse dos membros defensores que irão atuar na segunda comissão do Conselho de Direitos Humanos do bairro de Cajazeiras. O evento foi presidido pelo delegado de Direitos Humanos, Tarcísio Lima, que destacou o papel que o Conselho cumpre com a sociedade. Ela funciona como uma entidade sem fins lucrativos, de atenção especial aos direitos humanos, onde nós praticamos ações sociais. Geralmente, o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos atua mais na parte de inclusão social e em todo lugar onde sejam violados os direitos humanos. Honrados, os nomeados fizeram um juramento de posse. Uma das empossadas, Bárbara Trindade, ocupa agora o cargo de presidente da comissão. Ela explicou a importância da nova função. Cajazeiras hoje tem mais de 900 mil habitantes. Então, montar essa comissão é agregar com as lideranças, com o poder, na verdade, de representação. Na verdade, hoje você tem uma credencial, você tem uma farda, então as pessoas lhe vê com outros olhos. E também a gente tirar esse mito de que Direitos Humanos protege bandido. É um conselho fiscalizador. Criado em 2009, o Conselho Estadual de Direitos Humanos é um órgão colegiado que tem como compromisso promover e defender os direitos dos cidadãos baianos. Também estiveram presentes na solenidade representantes da segurança pública municipal. A capitã da base comunitária do bairro de Santa Cruz, Sheila Barbosa, ressaltou a parceria entre a polícia e o Conselho de Direitos Humanos. O que a gente veio fazer é fortalecer cada dia mais esse vínculo entre a polícia e a comunidade. É dizer à comunidade que nós estamos ali para cuidar dela. E a partir daí, resolver conflitos, tudo que estiver ao nosso alcance, a gente vai fazer para poder sanar esses problemas de sempre. Principalmente aquela história, ah, Direitos Humanos é feito para marginal, essa coisa toda. A gente tem que buscar constantemente desconstruir isso. Nós voltamos na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo, de que nós somos promotores de direitos humanos. Nós não somos inimigos da comunidade. A gente tem que estar junto, aliados sempre, em prol da maioria de todos. Gente, só corrigindo a informação que dei agora há pouco, é Conselho dos Direitos Humanos da Bahia e não da Alba, ok? E no próximo bloco, o presidente Ângelo Coronel e Eleusa recebem famílias que sofrem com as sequelas do Zika vírus. Agora são 2 horas e 14 minutos, nós voltamos já já. Não saia daí. Você sabe o que faz o TCU? Com o voto, você elege seus representantes para administrar o dinheiro dos impostos que precisa voltar para você. Se ele não administrar direito, o seu investimento pode virar pó. Ainda bem que existe o TCU para ajudar você a fiscalizar o uso do dinheiro público e garantir que cada centavo do seu imposto seja investido da maneira certa em você mesmo. Fiscalize você também. O país agradece. Caro eleitor, sou o Rotondano, presidente do TRE Bahia. Estou aqui para lembrá-lo que o dia 9 de maio é a data limite para o fechamento do cadastro eleitoral. Esse prazo vale tanto para os que não fizeram recadastramento biométrico, como também para a solicitação do primeiro título e atualização de seu cadastro de transferência eleitoral. Lembre-se que 2018 é um ano de eleições gerais e, por isso, conclama a todos a regularizar a sua situação perante a justiça eleitoral. Ontem, famílias que integram o movimento de pais que têm filhos que sofrem com as sequelas do Zika vírus visitaram aqui na Alba o Instituto Assembleia de Carinho. Na oportunidade, os pais pediram aos representantes da Casa Legislativa o apoio em busca de melhores condições de vida para os filhos. Intermediamos aqui agora com a Secretaria de Saúde do Estado. Vamos formar aqui uma comissão que irá, na sexta-feira, procurar a diretora de gestão e cuidados da SESAB para que cada mãe entregue a sua reivindicação, no caso de cadeira de rodas, de órtese, de prótese, de medicamentos e também de produtos de cuidado e higiene pessoal. Esse é o nosso papel para o intermédio da Assembleia de Carinho, é trabalhar para ajudar essas famílias que estão realmente tendo problemas seríssimos para cuidar de seus filhos. Tivemos hoje o apoio do presidente da Assembleia, que a gente agradece muito, porque é necessário esse apoio e está fazendo bastante falta na vida da gente e das nossas crianças, que tem um futuro incerto e a gente está procurando concretizar esse futuro, ter uma melhoria de vida para poder ajudar as nossas crianças e as nossas famílias. A Assembleia de Carinho é apenas uma célula pequenininha e que, com o olhar, graças a Deus, caridoso, e com o olhar também e com a sensibilidade do nosso presidente da casa, nós vimos que as demandas são imensas, são muito grandes e, na medida do possível, como o coronel falou anteriormente, a gente vai tentar amenizar um pouco o sofrimento. No próximo dia 21 de abril, o falecimento do deputado Luiz Eduardo Magalhães completa 20 anos. Para lembrar a data, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma sessão especial aqui na casa. A matéria completa você acompanha amanhã. E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, às sete e meia da noite. Amanhã eu volto ao vivo às duas da tarde. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus